De certa forma, os cientistas políticos são aqueles que acreditam que os males do mundo possam ser resolvidos por injeções fortes de modernidade. Então eles propõem reformas da estrutura política, com vista a mudar o sistema eleitoral, mudar instituições, etc. E ao fim disso o mundo nos sorri. Os sociólogos, eles cuidam das chagas da modernidade. O trabalho sociológico é extremamente rico na amostra de como a violência se difunde, de como os males... Quem trabalha aqui problemas de saúde está certamente muito mais vinculado a uma perspectiva sociológica desse ponto de vista. Porque todas as chagas da modernidade são um ponto que a sociologia desenvolveu uma expertise a respeito que é fabulosa. Antropologia, por sua vez, ela não acredita na modernidade. Ela não acredita que a modernidade seja melhor que a pré, a pós, ou outra coisa que a modernidade. É outra coisa. A antropologia investiga valores. Procura detectar valores. Enquanto a sociologia pega quantidades e tenta dar dados que a gente possa devalem para uma sociedade, a antropologia dá uma importância tal ao depoimento, ao exame dos valores sustenta umas pessoas, que levanta até mesmo um problema complicado, que é quanto é generalizável uma perspectiva dessa. Isso que vale também para o que você estava nos relatando. Quer dizer, quando você levanta 75 depoimentos, ou 750, ou os que sejam, quanto mais depoimentos você levantar, mais você vai tender a fazer uma abordagem sociológica e, portanto, quantitativa. E, portanto, perder de vista os significados. Você vai ter dados. Quanto mais você levantar os significados, mais você vai ter uma abordagem em poucas pessoas. E aí é difícil saber em que medida essas pessoas são representativas ou são interessantes, justamente porque não representam. Eu lembro uma vez que eu estive, a única vez que eu estive em uma aldeia indígena, os Canela, do Maranhão, faz tempo. E havia um Canela que era gay. Então, evidentemente, você poderia fazer um estudo belíssimo com esse gay. Agora, justamente ele era discriminado, não era, vamos dizer, o modelo de conduta visto pelos outros. Então, como você elege isso? Do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de uma regularidade social, é diferente. Eu dei esse desenho, porque então o que vai acontecer? E os antropólogos vão descrever no jornal, no caderno de ideias. Você, de vez em quando, chama um antropólogo para tratar de alguma coisa, fazer alguma resenha, ou faz uma resenha de trabalho de antropólogo, e, eventualmente, para falar de índio. E uma das coisas que eu achava muito interessante era trocar as bolas. Começar a chamar cientista político para falar de índio, que vai ser muito difícil. Chamar antropólogo para falar de política atual, vai ser muito difícil. Chamar sociólogo para falar de um dos outros dois assuntos. E esse desafio é interessante, porque, no fundo, nós temos aí o que Edmund Husserl, fundador da fenomenologia, chamou de eidética própria de cada ciência. Ou seja, traduzindo de uma forma mais simples, qual a visada, qual o olhar, qual a mirada que caracteriza uma ciência e não outra. Por exemplo, essa atenção, vamos dizer, o que faz que o mesmo fenômeno, se nós temos uma equipe interdisciplinar ou multidisciplinar, essa equipe vai olhar o mesmo fenômeno de ângulos diferentes. Quer dizer, qual a idética de cada uma. E por que é importante, então, nós juntarmos pessoas que olhem os fenômenos de distintas maneiras. Porque, justamente, elas permitem um enriquecimento recíproco. Um dos maiores historiadores do século XX, o medievalista Jorge de Bi, num livro que eu tive um prazer extraordinário em traduzir, que se chama Guilherme Marechal, o melhor cavaleiro do mundo, de Bi diz, a certa altura, porque a história das mentalidades que ele pratica e da qual foi um dos papas, não é nada senão a etnologia aplicada aos fenômenos do passado. Nada. Etnologia. Um campo da antropologia especializado, sobretudo, no trato de índio. Então, se tratar um general e ministro do rei Henrique II da Inglaterra, que morreu em 1200 e pouco, como se tratarem um índio, é isso que é fazer histórias e mentalidades. Como se tratarem uma tribo indígena. É isso. Então, esse tipo de... E por que, então, é importante isso? Porque, se um historiador como o de Bi, começa a ler etnólogos e, de repente, vê que um trabalho de etnologia interessante para ele, e pode trazer para a área dele, é uma revolução. Qual foi a maior revolução da ciência, talvez até hoje? Foi a revolução do século XVII. E essa revolução do século XVII consistiu basicamente em quê? Em utilizar-se a geometria como paradigma do conhecimento que passa a ser considerado científico. Rompe-se, então, com o modelo de ciência medieval, que era uma ciência contemplativa. Para a ciência medieval, qualquer eficiência sobre o mundo, qualquer interferência sobre o mundo, era ridícula. O importante era a gente saber o que é o universo. Contemplação. Contemplação era a essência da ciência medieval. Contemplação dos astros que giram em torno da Terra. Enfim, se eles giram em torno da Terra, eles fazem uns movimentos engraçados, porque, de vez em quando, os planetas vão para trás, então, dão movimentos retrógrados, tudo é muito esquisito. Quando você passa a acreditar ou descobre que a Terra não é o centro, mas gira-se em torno dela, você começa a entender. Aí, Saturno deixa de ter movimentos retrógrados. Só tem movimentos retrógrados para os astrólogos. Para os astrônomos, não tem. Mas é só uma contemplação. E essa contemplação traz resultados, são de ordem cultural. Por exemplo, creio que você sabe que a Terra estando no centro do universo, cada astro desenvolve uma órbita circular em torno da Terra, todas elas fazem um certo atrito entre si. E o que é muito bonito, e se vê em Shakespeare, por exemplo, é a música celeste que esse atrito das diferentes órbitas proporciona. Música essa que só é audível aos beatos, aos salvos. Uma das vantagens da salvação eterna, vamos dizer, é você poder ouvir a música das esferas celestiais. Há uma passagem de Gregório de Tour, na História dos Francos, que ele escreveu em 590 e pouco, portanto, há 1.500 anos quase, que eu só entendi depois disso. Porque ele conta que quando morre São Martim, o bispo de Tour, ouviram os habitantes de Tour aquela noite um magnífico concerto nos céus. Deus permitiu a eles, então, que acompanhassem a ascensão do santo aos céus, ouvindo as mesmas músicas, a mesma música celestial que ele estava ouvindo. Então, isso é ciência medieval, isso não tem implicação nenhuma. O que tem aplicação medieval, e que Francis Yates analisa muito bem, é a alquimia. A mãe da ciência moderna não é a ciência medieval, é a alquimia. A alquimia, sim, pretende ter aplicação prática. E é claro que os princípios da alquimia não são mais utilizados. Pouca gente hoje está tentando transformar, fazer ouro, né? Acho pouca gente. Mas, de qualquer forma, a alquimia é, aliás, exceto o Madoff. Bernard Madoff fez uns processos alquímicos que parecem errados. Aliás, isso foi muito utilizado nos Estados Unidos, a alquimia, nos últimos anos. Mas, de qualquer forma, o que é interessante nessa passagem, é que, quando se faz a revolução científica, o grande ponto é algo que tinha sido desprezado durante quase dois mil anos, que é a geometria. Durante quase dois mil anos, a geometria foi pouca coisa a mais do que um instrumento de agrônomo, ou de mensurador. Nem agrônomo, nem mensurador. Durante dois mil anos, a geometria serve para quê? Para você desenhar os terrenos. De repente, quando Descartes, Galileu, Hobbes e outros autores começam a usar a geometria como modelo do que deve ser a ciência, é uma revolução. Esse é um ponto importante, para aproximar uma conclusão, porque indica o fato de que, às vezes, na sala do lado, alguém está praticando uma idética, não estou falando apenas do resultado de uma experiência que alguém está fazendo, que a gente deva conhecer, falando de uma forma de olhar os fenômenos. Às vezes, na sala do lado, nós temos uma pessoa que está olhando os fenômenos de outra maneira. E esse olhar de outra maneira, se por acaso, por uma hipótese totalmente absurda, os médicos gregos, os físicos gregos, os químicos gregos, se é que os havia, isso tudo é um absurdo, o que eu vou dizer, mas se eles tivessem procurado conhecer melhor a geometria, talvez tivéssemos dado um salto de dois mil anos.